Não pense que essa omissão dela no começo do governo, ou essa falta de coordenação, essa falta de gerência no governo dela, já atingiu o eleitor dela, de jeito nenhum. Atingiu quem sabe... Sim, mas forte ao ponto de não ter oposição? Não, não, é porque ainda tá muito cedo pra se ter uma oposição de fato a ela. O que eu digo é o seguinte, ela é fortíssima, tem cidades que... Porque a gente tem a realidade de Natal, e em Natal ela só teve 40% dos votos. O candidato, segundo tudo, Carlos Eduardo, teve 60% dos votos. Então Natal sempre olhou pra Fátima, Pernambuco, com outros olhos. Agora, o eleitor do Rio Grande do Norte é esse que... Eu divido o eleitorado de Fátima em duas vertentes. O primeiro é aquela pessoa do Bolsa Família, aquela pessoa que não tem muito conhecimento, é a pessoa do interior. Pra você ter uma ideia, nós somos 3 milhões e 400 mil habitantes, mas só 310 mil habitantes do Rio Grande do Norte declaram imposto de renda. Ou seja, só 310 mil pessoas no Rio Grande do Norte ganha mais de 28 mil reais. O resto, 3 milhões e 100, 3 milhões e 50 mil pessoas ganha menos... 28 mil por ano. Por ano, por ano. 3 milhões e 50 mil pessoas ganha menos de 28 mil reais por ano. Ou seja, não declara. Então, nós temos uma população muito pobre. A pobreza, muitas vezes, também vem junto com a falta de estudo, certo? A falta de conhecimento. E aí no interior, em muitos casos, você não tem nem condições de ter a informação correta. Muito menos quando a gente fala de déficit, 112 milhões por mês, que a líquido de previdência, isso é um assunto muito longe ainda pra população. Observe, a maior parte da população do nosso estado, ela tá se esperando, sabe por quê? Por chuva. Por chuva, pra que tenha água no açude, pra que essa água possa ajeitar a plantação. Isso é a realidade do nosso estado. Então, essas bobagens que o Fátima tem feito até agora, isso ainda não chegou na população não. Pode chegar quando essa folha de pagamento hoje, que são quatro folhas em aberto, dos quais são duas e meia, mais ou menos, em termos de dinheiro, começar a ir pra seis, pra sete, pra oito, porque a matemática, ela não vai enrolar nem engabelar, certo? Essa é a pura...